Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Mas sério, você entendeu essa brisa? Mano, doideira. Não dá pra entender. Não dá pra entender a coisa. Mas ele é desenrolado no papo, tá? Ele é, ele é desenrolado. Ele é meio lático também, né? Ele fala um bagulho tipo... Ele é normalzão. Você não ouvi ele falando assim, eu passei a mão nos seios dela, a cor de chocolate. Ele falou, ela tinha a pele suave, macia. Eu falei, como que é que ela perguntou se ela queria leite? Você quer leitinho? Ela falou, aceito. Não, aí depois ele falou assim, sei o que, me dá o meu rabo, me dá o seu rabo, bebê. Aí ela foi, aí ele falou assim, aí você sabe aquela coisa, novidade, coisa nova, uma delícia. Falei, ah, mano, vai tomar. A mulher tem 180 pontos, você pode ir ali explorar. Caramba, esse cara, mano. Eu tinha aberto a campanha pra fazer entrevista com o mendigo aqui, mas não sei se um dia ele colaria. E eu queria falar com esse mendigo aqui, que esse cara é muito foda, vai tomar. Ô, eu quero. É o poeta, ele é foda. Ele é foda. Eu quero.